Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de uma Bíblia fantástica. Você, mulher que é inscrita aqui no nosso canal, ou você, homem, que é inscrito e tem aí uma esposa maravilhosa. Talvez você, pastor, que tem aí uma liderada também, que tem servido na obra do Senhor. Enfim, eu quero trazer para vocês as minhas primeiras impressões dessa Bíblia maravilhosa que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou. É um lançamento. A gente tinha aí uma Bíblia da mulher lançada pela SBB, que fez um grande sucesso aqui no Brasil. E agora a gente tem uma nova edição dessa Bíblia, totalmente nova, com estudos novos, com uma diagramação nova, com recursos novos. E ela vem numa caixinha maravilhosa. Olha que caixinha linda! Olha só! Uma caixinha maravilhosa! E o detalhe dessa caixinha, que vem essa Bíblia, olha que interessante! Eu vou tirar aqui a primeira tampa, né? Olha só! Ela vira um quadro. Você pode aí colocar na sua casa. E olha só que legal, gente! Que Bíblia linda! Que Bíblia maravilhosa! A Sociedade Bíblica do Brasil lançou aí a nova edição da Bíblia da Mulher. Um tamanho maior, mais grossa, com mais conteúdo, numa capa linda. E a gente tem essa Bíblia na tradução NAA, que é a Nova Almeida atualizada, e também na tradução Almeida Revista e Corrigida. Tem as duas versões aí para vocês. Vou trazer aqui as minhas primeiras impressões dessa obra. Em breve a gente vai ter um review completo, uma análise completa. Depois eu vou dar sete motivos para você ter essa Bíblia. Enfim, é apenas as minhas primeiras impressões e são as melhores possíveis. Então vamos lá para a mesa para a gente conhecer a nova Bíblia da Mulher. Uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Sem dúvida alguma, essa é a melhor Bíblia de estudo para mulheres que nós temos disponível aqui no nosso mercado brasileiro. Pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia da Mulher. Uma Bíblia fantástica, fantástica mesmo. Essas são apenas as nossas primeiras impressões, mas elas são as melhores possíveis. Bom, essa nova edição da Bíblia da Mulher, ela vem com vários diferenciais. Mas o primeiro que eu quero mostrar para vocês é a caixinha. E é uma caixinha muito especial. Ela vem com esse encarte. Aqui a gente tem algumas informações da Bíblia. Tem uma pequena sinopse. Depois tem aqui a lista de recursos. Olha a quantidade de recursos, né? Tem inclusive aqui o tamanho da Bíblia. O tamanho da letra. Olha só que interessante. E aí a gente tem aqui uma ilustração que nos indica que a caixinha tem uns recursos muito legais. Olha só. É uma caixinha muito top, muito linda. Sociedade Bíblica do Brasil. Olha que caixinha linda, né? E é uma caixinha... Olha só que interessante. Aqui a gente tem as letras, né? Naquele estilo lettering, né? Eles costumam dizer. Uma letra bem artística. E quando você coloca contra a luz, olha que interessante. O azul, ele muda de tonalidade. Olha que linda, né? E olha que legal. Essa primeira tampa da caixinha, ela vira um quadro que você pode colocar aí na sua sala, no seu quarto. Muito legal. Porque, olha só que legal. Essa outra parte aqui da caixinha, da tampa, aí sim ela vira. Olha só a tampa da caixinha, tá? Então, muito legal, gente. Muito legal mesmo. E aí vamos tirar a Bíblia. Olha só. A Bíblia da Mulher. Leitura Devocional Estudo. Nova edição. Em breve a gente vai estar apresentando aqui um vídeo comparativo dessa nova edição com a edição anterior. Vale ressaltar que a Bíblia, ela vem aqui em volta, né? Numa... Nesse papel de seda muito especial. Lembra muito a Bíblia do Estudo ENEA. Olha só. Especialmente para você. Linda demais. E ainda ela tem aqui, dentro da caixinha, ela vem com esse... É como se fosse aqui uma caixinha para você montar também, né? Então, pode ser um porta-joias, pode ser um... Sei lá. Você guardar alguma coisinha aí, né? Mulher sempre vaidosa, gosta de organizar bem as suas coisas. Então, tem aqui para você montar aí um porta-joia, talvez, né? Lembrando que a joia mais preciosa é a Bíblia, né? Que é a Palavra de Deus. Bom, quero falar um pouquinho também. Então, a caixinha linda, como vocês viram, ela vem com duas tampas. Uma tampa, ela vira quadro, que é essa aqui, tá? Assim como tem aqui na ilustração. E olha que legal, gente. Olha só que caixinha linda, né? E a Bíblia, olha que capa maravilhosa. Ela também muda a cor quando você coloca contra a luz. Olha que legal, que acabamento de primeira qualidade, né? Vale ressaltar que essa Bíblia, a Bíblia da Mulher, nós encontramos também na tradução Almeida Revista Incorrigida. Essa aqui é a NAA, é a Nova Almeida Atualizada. Então, a capa é um pouquinho diferente. Tem várias versões de capas também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar adquirindo, tá? Olha só o detalhe lindo da capa. Muito lindo mesmo, né? Uma capa... Aquela capa é uma imitação de couro, né? Como se fosse um PU. É uma capa muito linda. Olha só o detalhe da borda das páginas. Muito legal, gente. Uma Bíblia tamanho grande, grossa, pesada. Um acabamento de primeira qualidade, né? Então, vamos aqui para o conteúdo da Bíblia. Vou mostrar aqui as minhas primeiras impressões. Mas ainda não é um review. É apenas as minhas primeiras impressões. Encadernação de excelente qualidade. A SBB, ela sempre preza pela qualidade da impressão das suas Bíblias. Então, tem aqui um primeiro... A primeira página, uma folha um pouquinho mais dura. Mas olha só, toda ilustrada, né? Detalhe das flores. Assim como a capa aqui também, né? É uma espécie aqui de... É um pouquinho de alto relevo, né? Mas é uma capa bem artística, bem bonita. Dois fitilhos de marcação de página. E essa primeira folha é a dedicatória que você pode fazer. Aquela pessoa especial, né? Você quer dar para a sua esposa, para a sua namorada, para a sua mãe, para a sua amiga. Ou você, mulher, que quer se presentear. Mas é uma Bíblia também que até os homens vão gostar, viu? Aí depois tem algumas páginas aqui, né? Interessante para você colocar, por exemplo, a minha essência. Quem eu sou? O que eu amo? O que eu desejo? Meu legado, que serei lembrada. Muito interessante. E aí entramos aqui na primeira folha de rosto. Aquele papel Bíblia tradicional. E é uma Bíblia colorida, tá, gente? Colorida no sentido assim. Não é só preto e branco. Mas ela tem cores vivas nela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui tem a segunda folha de rosto. Nova Almeida atualizada. A Bíblia da Mulher. A versão anterior era na tradução Almeida Revista atualizada. Tinha na Almeida Revista Corrigida. E se eu não me engano, na NTLH também. Essa aqui é uma nova Bíblia, como eu disse no início, tá? Ficha catalográfica. Então, edição de 2022. Lembrando que ela foi publicada originalmente em espanhol pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com as Sociedades Bíblicas Unidas, com o título Bíblia de Estúdio Ser Mujer. Então, é uma Bíblia que os estudos foram traduzidos. É uma Bíblia que foi publicada aí em espanhol. Vale ressaltar que esse bebê trouxe para a gente. Depois temos um sumário muito completo. E esse sumário, as minhas impressões aqui que eu tive, já nos mostra que é uma Bíblia com bastante conteúdo. E realmente, além do sumário dos livros da Bíblia, propriamente dito, tem aqui o sumário dos recursos, como, por exemplo, os auxílios para o estudo e os mapas que ela possui, além das imagens e quadros, os planos de leitura também, orando pela causa da Bíblia, são alguns dos recursos que ela tem. Depois tem aqui, elas foram tantas, falando um pouquinho das mulheres na Bíblia, uma parte muito interessante que é feita pela equipe editorial. E aí tem aqui aquele guia de recursos da Bíblia, quais são os recursos que ela possui. E são vários recursos. No review, eu vou estar analisando, recurso por recurso, e mostrando para você. Mas, por exemplo, tem um recurso, e elas foram tantas, fatos curiosos sobre as mulheres em cada livro, nas introduções, tem notas de rodapé, tem aqui artigos sobre mulheres da Bíblia, o índice temático dos artigos, tem aqui quadros sobre o que a Bíblia diz, sobre diversas circunstâncias, versículos em Leroyim, que é aquelas partes onde você pode colorir, isso é muito legal. Tem os quadros orando pela causa da Bíblia, gente, é muito conteúdo, orando a Bíblia também é um quadro muito legal. Plano de leitura também a cada 30 dias. Mulheres, o que a Bíblia ensina, Mulheres da Bíblia, olha só que interessante, uma lista alfabética de mulheres na Bíblia, versículos sobre determinados temas lá no final. Aqui tem os índices, o índice alfabético dos artigos, o índice temático dos artigos. Então, é uma Bíblia muito bem estruturada, é uma Bíblia muito bem organizada. Os quadros, olha só, com uma outra cor. Olha só que índice legal, para você trabalhar tema por tema. Gente, muito top mesmo. Então, por exemplo, aqui está organizado lágrimas, e aí a sequência dos artigos, marido, a sequência dos artigos. Então, você pode se localizar, procurar, olha só, um índice muito completo. É uma Bíblia que preza pela qualidade, em organização, e também para te localizar bem, principalmente nos recursos. as abreviaturas. Aí já começa o que a Bíblia ensina, uma apresentação da Nova Almeida atualizada. Olha o tanto de coisa que a gente já apresentou, né? Muito legal. E aí, em seguida, entra no Antigo Testamento. O que eu quero mostrar para vocês com relação ao conteúdo da Bíblia, é o seguinte, que além da qualidade aqui, do conteúdo propriamente dito, ela tem introduções aos testamentos, e não é uma síntese, é um panorama mesmo, tá? Um panorama aqui do Antigo Testamento. Olha só, muito completo, inclusive. E depois, uma introdução aos blocos de livro, ela possui. Olha só o fundo aqui da página, muito legal, muito legal mesmo. Característica aqui das flores, é uma cor distinta. Cada livro tem uma introdução, começa com uma rápida introdução, e os fatos curiosos sobre as mulheres em cada livro. É um ponto muito legal dessa Bíblia. E também a gente tem aqui as mulheres mencionadas em cada livro. Olha só, com uma cor destacada, uma cor diferente. E aí nós entramos no texto bíblico. Texto bíblico em duas colunas, tamanho de letra muito confortável, como vocês estão observando. Tamanho muito confortável mesmo. E aí os recursos da Bíblia. E aí os recursos da Bíblia. Cada recurso distinto, os 30 dias para você estar meditando em um tema, com relação a uma leitura bíblica, num quadro com uma cor diferente, uma cor voltada para o rosa. Esse quadrinho aqui, o que a Bíblia diz sobre cada circunstância na cor rosa. Abaixo a gente tem, abaixo do texto bíblico, em duas colunas, né? Não é verso embaixo por verso, é texto corrido. Mas a gente tem referências cruzadas e notas de rodapé. E são notas muito especiais. Olha só, o primeiro artigo, homem e a mulher na ordem da criação. Cada artigo é bem profundo, é bem exaustivo. É uma Bíblia com muito conteúdo, muitas notas de rodapé. Claro que ela vai enfatizar a presença da mulher na Bíblia. Mas não é uma Bíblia só devocional, é uma Bíblia de estudo mesmo, estudos extremamente profundos, muitas das vezes exegéticos, teológicos também. Então, é uma Bíblia fenomenal. Eu confesso que fiquei muito assim surpreendido com o conteúdo dessa Bíblia nas minhas primeiras impressões. Porque não é uma Bíblia básica, é uma Bíblia profunda para você mulher. Então, é sem dúvida alguma melhor Bíblia de estudo para mulher que nós temos no mercado. Olha só o detalhe aqui do nome do livro, o número de cada capítulo aqui na pontinha, o número da página bem destacado, o número do versículo também destacado, o tamanho da letra muito confortável. Então, é uma Bíblia sensacional mesmo. Olha só a quantidade de conteúdo que ela possui. A gente chega, por exemplo, aqui em Salmos. Olha só. Tem aqui para você estar colorindo, aquelas letras artísticas. Então, olha. Dentro das minhas primeiras impressões, me agradou muito essa Bíblia. Ela tem mais de 2.400 páginas. E no final, ainda ela possui. Olha só. Ela tem aqui as mulheres na Bíblia, livro por livro. Ela tem alguns índices aqui no final que são muito importantes. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui no detalhe, dentro das minhas primeiras impressões. Claro que muita coisa vai ficar para o review. Mas quando a gente chega ao final de Apocalipse, a gente tem auxílios para estudo. Então, ela tem aqui uma concordância temática. Ela tem também um dicionário. Olha que legal. Ela tem um dicionário. um dicionário muito completo. Ela tem aqui a lista alfabética das mulheres na Bíblia. Ela tem uma tabela temática no final para você procurar notas, artigos sobre determinados temas. Então, é muito. Tem aqui as notas de artigos. Os artigos possuem algumas notas. Está tudo aqui no final. Então, gente. É sem dúvida alguma melhor Bíblia de estudo para mulheres. A Bíblia da Mulher. Lançamento da SBB nesse ano de 2022. Nós já estamos entrando em 2023. Mas é uma Bíblia atualíssima. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Você mulher. Através dos estudos que ela possui. Olha o detalhe da capa, gente. Fenomenal. Mas não é só a beleza da Bíblia. O conteúdo também vale muito a pena. Em breve a gente vai estar fazendo um review. Vou estar mostrando as notas de estudo. E todo o conteúdo dela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais. Na descrição do vídeo tem um link para você estar adquirindo essa maravilhosa Bíblia de estudo. Que Deus abençoe. E até um próximo vídeo. Se Deus assim permitir. beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL